Desafiante Único Ser estudante da FFL é promover A saúde pública A solidariedade E o civismo Ser estudante da FFL é Ser solidário É preocupar-nos com o próximo É ser altruísta Ser estudante da FFL é ambicionar-se a melhor cada dia E desenvolver a experiência crítica É aprender com os menores E é desafiante Ter espírito dentro de um jovem Ter um amor de tanto tempo E ser dinâmico Aprender a ajudar-nos Ter várias oportunidades Aprender a ser um profissional de serviço Diversão Festas Ser curioso e inovador Ser estudante da FFL é especial Aprender a cuidar e ajudar pela saúde do seu filho Ser só ativo Ser estudante da FFL É abrir portas à investigação científica Aprender a cuidar e ajudar-se a melhorar a saúde do seu filho